Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayera, o povo judeu continua escravizado lá no Egito, o Moshé já tentou falar com o faraó, o faraó não quer escutar, ele se recusa a escutar Moshé Rabem, no mesmo Moshé avisando, olha, é Deus que está pedindo para libertar o povo dele e o faraó se faz de desentendido, mas quem é Deus? Não conheço nenhum Deus, então agora Deus vai começar a mostrar a força dele, Deus vai começar a mandar 10 pragas sobre o Egito que vão destruir toda a estrutura, que vão transformar a vida dos egípcios num verdadeiro inferno. Então a primeira praga a gente conhece, a praga do sangue, toda a água do Egito ela virou sangue, os egípcios estão desesperados, eles não tem de onde beber água, falam que é uma das mortes mais terríveis, a pessoa ela morrer de sede e por sete dias aquela praga ela vai deixando o Egito desesperado, até que Deus ele dá um pouco de alívio e o faraó ele não se arrepende. Então assim o versículo fala que o faraó ele endureceu o coração dele e ele não escutou, ele voltou para a casa dele e ele não se importou. Então são dois versículos que praticamente estão falando a mesma coisa, que primeiro ele não escutou e segundo que ele não se importou. Por que a Torá está repetindo essa linguagem aparentemente desnecessária de falar que ele não escutou, quer dizer, ele não estava nem aí e depois está falando que ele não se importou? Então de novo é a mesma ideia que está sendo passada nos dois versículos. Fala o Netsiv de Vológin, Zeher Tzadek Livraha, de abençoada memória, ele explica para a gente que na verdade os dois versículos estão falando de, são dois sentimentos do faraó diferentes. O primeiro versículo está falando que realmente a praga do sangue, ela não mexeu com o faraó, porque ele chamou os magos dele e eles conseguiram replicar com magia negra aquele tipo de praga, então não fez grande estrago assim, ah, quer saber, isso deve ser magia negra, eu não vou ficar com medo desse tipo de demonstração. Mas o segundo versículo está escrito que ele não se importou, ele voltou para a casa dele, significa ele também não se importou com o sofrimento do povo dele. Quer dizer, por mais que os magos conseguiram replicar aquela praga, ele está vendo, o povo dele está sofrendo, está com sede, então por que ele não se importou? Olha que incrível o que o Midrash conta para a gente. O Midrash é uma parte da nossa Torá Oral, o Midrash fala que o faraó, ele acabou, isso foi uma ironia do destino, quando Deus está brincando com o faraó, o faraó quis matar o salvador do povo judeu, já estava escrito nas estrelas, os magos egípcios avisaram que vai nascer o salvador, o que ele decretou? Vamos jogar todos os bebês na água. Então, por ironia do destino, o Moshe, o salvador do povo judeu, foi criado dentro do palácio do faraó, a gente conhece a história da cestinha, que a Bátia, a própria filha do faraó, ela pegou aquela cestinha e trouxe Moshe para ser criado na casa do faraó. Na prática, o faraó, ele alimentou Moshe Rabendo, ele deu comida, bebida, deu roupas para Moshe, Deus não esquece nenhuma bondade. Mesmo os piores rechaim, os piores perversos, Deus não esquece nada de bondade que uma pessoa faz, e ele aqui está pagando para o faraó. Da mesma maneira que ele alimentou Moshe Rabendo, ele cuidou de Moshe Rabendo, agora a primeira praga não atingiu a casa do faraó. Olha que incrível, as águas da casa do faraó não viraram sangue. O faraó, ele não teve falta de água na casa dele, por isso que ele não se importou. O segundo versículo está ensinando por que para ele não está nem aí, porque na casa dele não faltou água em nenhum momento. Mas espera aí, o povo dele, ele é um líder, o povo dele está morrendo nas ruas, está agonizando, estão gritando para ele, pelo amor de Deus, faraó, salva a gente, faz alguma coisa. E a Torá vem falar para a gente que ele não se importou. Daqui a gente aprende o quanto o faraó era uma pessoa completamente egoísta, só pensava nele mesmo, não precisa ir muito longe. Olha a política, o que é política? Pessoas que querem chegar lá em cima em nome do povo, eu vou ajudar o povo, mas a gente sabe que quando chegam lá em cima, só pensam neles mesmos de forma egoísta, o que eles podem pegar para a vida deles. Se não incomoda eles, eles não estão nem aí com o povo, olha, tem gente sofrendo, tem gente morrendo sem hospitais, tem gente faltando comida, não me importa. Na minha mesa tem comida, tem fartura. Quando eu tenho um problema de saúde, eu vou no melhor hospital. O que me importa? Aquele pobre que não tem saúde, que não tem comida, e que não tem, às vezes, nem água encanada na casa dele. A gente vê que o faraó era uma pessoa pequena. Olha que incrível, o Talmud usa justamente essa expressão, que o faraó era pequeno. Não necessariamente o Talmud está falando do tamanho físico do faraó. A Torá está falando, olha como ele é pequeno, egoísta, só consegue pensar nele mesmo. Já que ele não está sofrendo, ele não está nem aí para o sofrimento do povo dele, ele consegue voltar para casa e não se importar com o povo inteiro que está sofrendo. O contrário disso, olha o contraste que a Torá quer trazer para a gente, o contrário é Moshe Rabbeinu. Está escrito, vaigdal Moshe, e Moshe cresceu. O que quer dizer que Moshe cresceu? O versículo continua e fala, ele saiu para ver os seus irmãos. Não é o crescimento físico de Moshe, ele virou grande espiritualmente. está doendo, não é só ele, ele está doendo. Ele está no palácio, ele tem tudo de bom. Mas os irmãos dele estão passando por sofrimentos. Ele chegou na característica chamada Noce Beolim Haveró. Ele carrega o peso junto com o seu companheiro. Literalmente, quando ele vê alguém, está carregando um irmão dele, está carregando uma pedra muito pesada, ele oferecia o ombro dele, olha, eu vou te ajudar, ah, eu estou com você, esse é um líder verdadeiro. Ele podia ter ficado sentado no sofá de ouro dele, não. Ele se levanta e ele vai sentir a dor dos seus irmãos. Isso se chama empatia. É o que está faltando no mundo, pessoas que se importam com a dor dos outros. A gente vê noticiário na TV, está falando, uau, esse teve um acidente, esse teve uma desgraça, e esse aconteceu e alagamento e coronavírus e todas as desgraças e a gente muda de canal e vai assistir um programa de comédia. A gente quer dar risada. A gente não consegue sentir a dor dos outros. E se fosse só com pessoas distantes, a gente podia até entender, mas não é. Com pessoas próximas também, quando a gente escuta, Deus nos livre, alguém está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, a gente fala, ai, que pena, né? E continua a nossa vida. Isso não é empatia. Empatia é sentir a dor do outro. Nem sempre dá para ajudar, mas pelo menos sente a dor da pessoa. E quando você sente a dor, você descobre que alguma coisa você sim pode fazer. Porque se é o outro, se é distante, se não tem nada a ver com você, você não vai quebrar a cabeça, você não vai se importar. Mas se você sente a dor do outro, como se fosse a sua dor, aí você vai começar a pensar em maneiras de ajudar essa outra pessoa. Olha que incrível, uma história do Rav Shach, Zeher Tzadek Livrachá. Todo mundo conhece o quanto ele estudava a Torá. Ele foi um grande Rosh Hashivah, Deish Shivah de Pornovich, mas a grandeza dele não era só no estudo de Torá. Olha que incrível, certa vez, tem um homem que ficou viúvo e ele estava muito deprimido, meses e meses, ele não quer mais sair de casa, a família está desesperada e foram se aconselhar com o Rav Shach. Rav, o que a gente pode fazer? O Rav Shach falou, eu vou lá visitar ele. Uau, ele é um dos maiores da geração, ele tem coisa para fazer o dia inteiro, ele arruma tempo, ele bate lá na porta desse homem, ninguém atende, ele abre, está tudo escuro, o homem sentado lá no sofá nem levanta a cabeça. O Rav Shach, ele senta do lado desse homem, ele abraça esse homem e ele fala, olha, eu quero só te contar uma coisa, eu também sou viúvo, a minha vida também é escuridão e tristeza. O homem levanta a cabeça, depois de meses, alguém entendeu ele, todo mundo ia visitar ele, não, você precisa levantar, sai desse sofá, a vida continua. De repente, senta alguém que entende ele, olha, eu também sou viúvo, eu também estou dolorido, minha vida também é triste e escura. Ele levanta a cabeça, o Rav Shach continua, olha, sexta-feira, eu vou te mandar uma panela de Chulent, no sábado de manhã, eu vou vir almoçar com você aqui. Ele, não, não, Rabino, por favor, eu não quero te dar trabalho. Ele falou, não, não, a gente vai dar um jeito e fora isso, eu vou te visitar mais vezes, amanhã, Bezrat Hashem, eu vou te visitar de novo. Algumas vezes, o Rav Shach foi na casa desse homem, até que ele deu vida para aquele homem. Ele se importou, o que ele fez de tão incrível, ele não fez nenhum milagre, ele não usou poções mágicas, palavras mágicas, ele mostrou que ele se importa. A gente escuta alguém que perdeu o emprego, olha, eu não tenho uma empresa, eu não posso dar emprego para essa pessoa, mas quem sabe passar o currículo dele para alguém que pode ajudar. Olha, tem alguém que está doente, eu não sou médico, mas eu posso rezar por essa pessoa, eu posso fazer uma visita. Às vezes você visita uma pessoa lá no hospital, uau, você dá vida para ela, ela vê que ela é importante, que as pessoas gostam dela, não deve ter coisa pior do que uma pessoa ficar largada num hospital sem ninguém visitar ela. Coisas pequenas, um telefonema, uma mensagem, uma carta, mostra que você se importa. Isso é empatia. Essa é a escolha que a gente tem na vida. A gente vai ser pequeno, que nem o faraó, ou a gente vai ser grande, como o Moshe Rabenu. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto